do Partido dos Trabalhadores. Eu queria, caros colegas, senadoras, senadores, todos que me acompanham na rádio, TV, Senado, senhor presidente Eduardo Suplicy, eu queria dizer que, para mim, é importante usar essa tribuna, essa semana, pelo quarto dia seguido. Hoje, especialmente, fiz já alguns esclarecimentos quando do discurso do senador Cristóvão. Nós não podemos trabalhar com a desinformação num momento delicado em que a nação brasileira espera lucidez, tranquilidade, serenidade, mas atitudes por parte dos legisladores, dos responsáveis pela ação de segurança pública, e todo o país está nos olhando, nos observando. Tendo em vista o lamentável episódio da morte do jornalista Santiago Andrade. O velório é amanhã, no Rio de Janeiro. Sua família doou seus órgãos, que já estão salvando vidas. E penso que o que temos nessa semana está já nos impondo um debate, e esse debate não pode ser feito se desviando dos fatos. Primeira questão, essa lei que tipifica o crime de terrorismo no Brasil não está sendo colocada na pauta agora, não está sendo debatida agora, por conta do assassinato que houve do jornalista Santiago Andrade. Isso é importante que o Brasil inteiro entenda. Segundo, não é por nenhum senador do PT é autor dessa lei ou relator dessa lei, como foi colocado hoje na imprensa e como tem sido divulgado, inclusive nas redes sociais. Não é, não estou com isso querendo dizer que quem é autor ou quem é relator é culpado. Ao contrário, acabei de fazer a defesa do colega senador Pedro Taques, sei da seriedade, do compromisso. Aliás, ele só está aqui porque tem uma vida dedicada a buscar justiça, a tentar fazer a defesa da democracia. O senador Pedro Taques é um dos colegas mais atuantes que temos na casa. E na sua relatoria do novo Código Penal, ele apresentou, senador Cristóvão, ele apresentou uma proposta que se soma a outras e tenta trazer o Código Penal do século passado, da década de 40 do século passado, para os dias de hoje. O mundo era outro, o Brasil era outro, a sociedade era outra. E ele apresentou uma proposta no capítulo 9 dos crimes contra a paz pública, capítulo 1 do crime de terrorismo. Está posto na proposta do novo Código Penal para ser debatido, para ser debatido nesse plenário. E o senador Pedro Taques, no artigo 249, ele elenca o que ele pôde juntar das audiências públicas que fizemos, eu era parte da comissão. Agora, é muito importante que cada colega leia, se manifeste, questione, critique, apoie, porque nós vamos ter que deliberar sobre isso. O senador Romero Juca é relator do projeto de lei do Senado Federal, que ainda há pouco que o senador Cristóvão fez a leitura e comentou e criticou, que é fruto da comissão que tem a missão de regulamentar a Constituição Federal. Tem como presidente o deputado Vacareza e relatou o senador Romero Juca. Ele apresentou uma proposta, que é o projeto que está em discussão no plenário, 499, o projeto de lei do Senado Federal, que traz algumas das posições que estão aqui no Código Penal. Vossa Excelência, senador Cristóvão, trouxe preocupações aqui. E eu acho que tem uma central. Como fazer? As duas coisas que precisamos. Debater essas propostas de lei, que tipificam o crime de terrorismo, que é complicadíssimo, muito difícil de ser feito. Tem que ser feito com toda a transparência. E a outra é encontrar mecanismo que facilite a ação das forças de segurança no enfrentamento não de manifestações, mas no enfrentamento de pessoas que estão usando de violência durante as manifestações. Como fazer isso? Nós temos aqui, está aqui o ex-ministro Aloysio Nunes, temos Vossa Excelência ex-ministro, ex-governadores. É complicado, mas temos que adotar algumas medidas. O secretário Beltrame está entregando e pedindo que tenha clareza. Vossa Excelência se referiu que basta estar na Constituição que já pode ser aplicado. Não é bem assim. Eu leio o artigo 5º da Constituição, que é talvez o que exprime o que uma Constituição democrática pode exprimir. O artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos e deveres individuais e coletivos, é o suprassumo da essência das garantias do cidadão. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí tem lá, no inciso 4º, é livre, no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está aqui, na mesma linha que diz que é livre a manifestação de qualquer pensamento, é vedado o anonimato, que é que nós estamos vendo há quase um ano. O anonimato de pessoas que não aceitam jornalista por perto, não aceitam serem fotografados, filmados, e isso é ferir a Constituição. E agora estão matando. Isso é grave. Mais adiante, no mesmo artigo 5º, inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Tem que avisar. Eu acho que a nossa Constituição é clara. E não vi ninguém aqui querendo se levantar contra manifestações nesse país. Agora vi todos com uma preocupação. Como vamos fazer para cumprir a Constituição? Mascarado? Armado? Porque senador Cristóvão, quem carrega um coquetel Molotov na mochila, está armado no meio de uma manifestação. Quem carrega explosivo, está armado. Como as forças de segurança estão pedindo uma ação nossa para tirar esses elementos criminosos do meio das manifestações. E aí temos que ter serenidade e calma para fazê-lo. Hoje, o grande jornalista Hélio Gaspar escreveu e foi levado à desinformação. Mandei uma carta para ele. Não vou ler aqui a carta, mas ele foi muito gentil de me responder imediatamente, de falar por telefone com o senador Paim, porque estava tendo uma confusão. Primeiro, ele estava fazendo uma resposta e um enfrentamento na proposta com os argumentos e com a história de vida que ele tem, tem autoridade para isso, pelo jornalista que é. Mas já partindo do pressuposto, o PT estava com esse projeto, o senador Paim, que era o autor e que eu estava defendendo e eu fiz questão de mandar uma carta para ele, esclarecendo. Ele disse que vai fazer a devida correção domingo e eu parabenizo, elogio, porque ele fez duras críticas ao projeto, ele fez duras críticas ao projeto de autoria que está vindo da comissão, que tem como relator o senador Romero Juca, mas já pondo que era uma ação de senadores do PT e ele está fazendo essa correção, porque esse é um projeto que está em debate no Senado. O próprio senador Romero Juca me disse, olha, esse projeto está para ser debatido e penso que as preocupações que o senador Cristóvão trouxe aqui têm que ser levadas em conta e têm que ser tiradas, porque ou nós vamos ter uma lei que vem para ajudar, ela não pode vir mascarando qualquer intenção de cessear a liberdade de manifestação nesse país. Então, eu penso que nisso estamos de acordo. O PT é um partido que tem um compromisso só. Aliás, o PT é filho disso, do protesto, das manifestações, da luta por justiça social e não tem possibilidade de qualquer membro do PT apresentar medidas que deixem dúvidas sobre a liberdade de manifestação. Eu estou com a carta aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Pedro Abramovay. Ele me mandou uma carta muito bonita ontem, publicou no seu Twitter e eu quero fazer a leitura dessa carta com preocupações, porque ele é um estudioso do tema da lei anti-terror, ele tem preocupações, eu vou pedir para constar nos anais do Senado essa carta, vou entregar para o relator Eunício Oliveira essa carta. As preocupações dele de setores importantes da sociedade têm que ser levadas em conta, mas, sinceramente, nós temos que seguir fazendo esse debate, encontrar mecanismo de garantir a plena reunião e manifestação, a garantia das manifestações, mas nós temos que encontrar mecanismo de combater um verdadeiro banditismo que nós estamos tendo em algumas manifestações. Isso nós vamos ter que fazer com serenidade, sim, sem a intenção de aproveitar um momento como esse e passar medidas autoritárias. Não pode ter esse sentido. Eu vou ouvir os dois a parte, depois faço a leitura e já concluo o meu pronunciamento. Senador Cristóvão. Senador, eu duvidei em fazer uma parte, porque eu já começo a repetir. Mas como está, senador? Não proíbe manifestações, mas assusta as pessoas que pensam ir a manifestações. Assusta, aterroriza. Deixa dúvida de que, se estiver lá, é possível que seja acusado de terrorismo. Veja, o primeiro artigo diz provocar... Mas aí, V. Excelência, eu não estou aqui, porque eu não sou nem autor, nem sou a pessoa que propôs. Eu não posso fazer. O que eu estou dizendo, o que eu estou defendendo é que haja o debate. E acabei de ouvir o relator da matéria dizendo que vai tomar todos os cuidados, senador e o início, e acho que, V. Excelência, com a vigilância e as preocupações que está, porque senão fica parecendo que tem um grupo aqui no Senado defendendo uma lei autoritária que vai proibir as manifestações e tem um grupo que está defendendo as manifestações. Eu não estou encontrando esses dois grupos. Eu estou encontrando todos com uma preocupação, que encontremos uma maneira de dar segurança jurídica, de ter uma lei clara, aplicável, que ajude e sem nenhum risco para a grande conquista nossa, que é o direito à livre expressão e manifestação de todo e qualquer cidadão brasileiro. Foi isso que eu ouvi do senador Pedro Taques e que ele pratica. Foi isso que eu ouvi, inclusive, hoje, do senador Juca, dizendo, não, eu não vou deixar nada que possa parar a dúvida. E as observações de V. Excelência são muito interessantes e certamente vão ajudar, porque são as de nós todos. Eu só quero chamar a atenção de que não basta fazer a lei. A gente tem é que discutir por que estamos precisando fazer uma lei como essa. Por que o descontentamento chegou a esse ponto? Por que temos algumas centenas de jovens que, ao invés de estarem brincando, namorando, estudando, trabalhando, estão de máscara, quebrando o vedraço? Por que? E qual é a nossa culpa nisso? Nós temos culpa. Não são só... Eu acho que V. Excelência segue confundindo a lei anti-terrorismo. Não, 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 eu estou saindo. Ela é anterior às manifestações de junho. Não, eu estou saindo. Eu estou saindo do debate. Temos que aprofundar. Isso a gente não faz. Onde é que está a nossa responsabilidade? Esses meninos vêm, que tem gente que rouba dinheiro de merenda escolar e não é chamado de terrorista. Crianças ficam desnutridas por causa de alguns que desviam. Isso não é terrorismo. Agora, eles irem a uma manifestação onde alguns vândalos quebraram vidro, eles poderão vir, porque como está aqui, permite, sim. Eu vou esperar o senador Eunício trazer a sua proposta, que eu espero que a gente possa trabalhar para... Mas, primeiro, é ser mais clara, de tal maneira que não aterrorize os jovens desse Brasil que querem se manifestar. E, segundo, aprofundemos o debate para discutir qual é a nossa culpa de que essas coisas estejam acontecendo, como líderes que somos desses países. Nós somos os culpados. Eles são os bandidos. É verdade. Eu não sou bandido. Eles são os bandidos. Mas não somos culpados de eles estarem na rua. Senador. De eles terem perdido a mística. De eles estarem desencantados, desesperados. Aí precisa discutir isso também, além de fazer uma lei boa sobre o terrorismo. Senador Cristóvão, eu agradeço e queria dizer para a V. Exª que, nesse momento, nós, mais do que nunca, temos que ter serenidade. Eu lembro bem, quando V. Exª era governador, teve um debate aqui na televisão de V. Exª com o governador Roriz, na época. Eu, conhecendo V. Exª e admirando V. Exª do jeito que eu admiro de vida toda, eu lembro que V. Exª foi acusado, naquela época, porque houve um confronto da polícia, do Distrito Federal, da PM, com invasores de terra ali na estrutural, para Taguatinga e o plano piloto. V. Exª foi acusado de assassino, de ser o chefe de uma polícia assassina, porque houve um confronto. Então, veja, aqui nós estamos sujeitos, nos tempos políticos, nas distorções dos fatos. Por isso que eu acho da maior importância que nós façamos leis bem claras, que também não vamos satanizar as polícias. Por isso que eu estou defendendo que não pode ter um grupo de mascarado proibindo a presença da imprensa, porque se esse grupo de mascarado vai para lá e proíbe as câmeras de televisão, os fotógrafos, os jornalistas, eles vão matar e não vai ter ninguém para documentar. O jornalista, quando está lá fotografando, como estava filmando, como estava fazendo o Santiago Andrade, ele estava ali como os olhos da sociedade. Ele estava de costa, filmando, ajudando os manifestantes. Estava ajudando sim, porque eu não conheço nenhum jornalista nesse país que vá ligado a algum veículo de comunicação, que vá lá ser contra a manifestação. Eles vão lá para proteger, para valorizar, para dar eco às manifestações. Agora estão proibidas. Essa intolerância vem desde o ano passado. Eu não sei. Eu já falei na tribuna e vou dizer. Toda vez que eu vejo aquela imagem, eu li hoje o Zueni Ventura. Eu estou pedindo para constar nos anais da casa o artigo do grande mestre de jornalismo, o Zueni Ventura. Eu vi Jânio de Freitas. Jânio de Freitas contando como, na visão dele, foi o assassinato. Está um jornalista ali, com a maior placa, dizendo, Eu sou jornalista, estava com a câmera na mão, filmando, de costa, de costa. Vai alguém, acende um rojão, põe nas costas dele e explode a cabeça dele. Nós não vamos ver isso. Nós não vamos agir com isso. Nós não vamos tirar esses elementos do meio. Isso é diferente de lei de terrorismo, que estava sendo debatida há dois anos. Isso é diferente de nós fecharmos os olhos ou queremos tomar medidas de sopetão. Então, eu ouço o senador Álvaro Dias e depois o senador Pedro Taques. Senador Jorge Viana, eu compartilho das preocupações do senador Cristóvão Buarque. Já me manifestei a esse respeito e continuo preocupado. Aliás, antes, é bom dizer que toda vez que a autoridade constituída se sente fragilizada diante das dificuldades, tenta transferir responsabilidade para o legislativo, passando a ideia de que falta é lei no país. As leis existem. Falta autoridade e competência, muitas vezes, da autoridade constituída. É o que está ocorrendo atualmente. A autoridade constituída não se impõe. E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade cresce. Está acontecendo isso no Brasil. Tratar da legislação anti-terror nessa hora é correr o risco de grandes equívocos. Nós já temos o exemplo das dificuldades na América Latina. Cito como exemplo o Chile, que chegou a aplicar a lei anti-terror contra os índios capuches. No Peru, de Fujimori, aplicou-se a lei anti-terror contra pichadores. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, transforma-se em terrorismo. É claro que a aceleração desse debate agora nos autoriza a suspeitar. Por que essa pressa? É porque temos uma Copa do Mundo? E por que a previsão de grandes manifestações populares durante a Copa do Mundo? Manifestações populares que podem impactar fortemente nas eleições? Essa é uma legislação que exige cuidado exemplar. Veja, o consultor do Senado, que é especialista, Tarciso Jardim, ele ressalta que exatamente esse delito, ressalta que a definição de terrorismo tem sido um dos tipos penais mais difíceis com que trabalhou. Exatamente. E que nesse projeto que nós vamos debater, há uma lacuna ostensiva que define crimes de terrorismo. Há uma lacuna ostensiva nesse projeto que define crimes de terrorismo. Há ausência de dolo específico. Essa generalização é o risco a que se refere o senador Cristóvão. De se interpretar manifestações pacíficas e democráticas como manifestações que devem ser punidas com uma legislação específica anti-terror. É uma forma de tirar as pessoas que querem mudar o Brasil das ruas. A maioria esmagadora dos que vão para as ruas tem como objetivo mudar o Brasil para melhor. E nós não podemos desestimular esse movimento. Muito obrigado. Eu agradeço. E isso só reforça. Eu, particularmente, todos nós aqui, ainda há pouco foi o senador Pedro Taques, o senador Eunício, todos nós temos a mesma preocupação. São coisas distintas nesse momento. Uma coisa é o debate sobre uma lei que tipifica terrorismo. Outra coisa é aperfeiçoarmos a legislação para... Passa o senador Pedro Taques, que, de certa forma, pode opinar sobre, inclusive, os apartes. E me permita, senador Jorge, o senador Álvaro Dias trouxe o ponto principal do debate. Com todo respeito, esse é o ponto principal. O projeto do senador Romero Juca, este projeto, ele precisa sofrer algumas modificações. O próprio senador Romero Juca já disse isso. O senador Eunício Oliveira está conduzindo nesse sentido. Precisamos, sim, modificar. Tanto que o senador Eunício vai apresentar um substitutivo. Justamente para que, senador Álvaro, justamente para que esta preocupação do senador Álvaro venha a lume. Qual a preocupação? O chamado dolo específico. Você precisa do dolo específico, que é o motivo, é o elemento subjetivo do tipo, na linguagem do juridiquês. Este dolo específico. Nós já apresentamos emendas nesse sentido. Já está aí na Secretaria. Esta preocupação resolve-se com a emenda. Aliás, nós fizemos isso lá no projeto do Código Penal, e V. Exª colaborou, em 2011. Não tem nada a ver com as manifestações. Muito obrigado. Ouço o senador Moca. Senador Jorge Viana. Só aproveitando, exatamente, porque qual a preocupação que existe também? É que há uma preocupação de não punir manifestações ordeiras, verdadeiras e democráticas. Mas há que ter uma legislação que permita também que essas pessoas que vão lá com esse espírito de promover quebradeira, vandalismo, possam ser punidas na forma da lei. Então, eu penso que o correto é exatamente separar, mas dar condição também para que a justiça possa agir. Porque, senão, há pretexto de não evitar grandes manifestações, protestos, você acaba acobertando ou impedindo gente que só tem um único objetivo, que ir lá para quebrar, para depredar e, eventualmente, como aconteceu recentemente, até tirar a vida de pessoas inocentes. Então, é importante a legislação, separando, evidentemente, o que é manifestação ordeira, mas dando condição para aquelas pessoas, como dizem, eu não tenho esse conhecimento de juízo, mas o dolo específico, sendo caracterizado o dolo específico, essas pessoas têm que ser punidas com rigor da lei. Muito obrigado, senador Moca. Eu queria, então, concluindo, senhor presidente, pedir que conste nos anais da casa o artigo escrito, no dia de hoje, no jornal Globo, Zueni Ventura. E passo aqui algumas referências dele, que ele escreve sobre a morte de Santiago. O caso foi a forte carga explosiva estourar apenas uma cabeça e não muitas. Os dois autores sabiam o que estavam fazendo. Queriam, provavelmente, acertar, de preferência, um policial, mas também servia a outro inimigo, um membro da mídia tradicional que tanto odeiam. Quem escreve isso é Zueni Ventura. Ele cita mais adiante, o tatuador Fábio Raposo, de 22 anos, um reincidente, já foi detido outras tantas vezes por agitação e desordem. Mais à frente, ele fala, eu pediria só um tempinho mais, um desfecho como esse estava mais ou menos previsto, porque, enquanto sempre se destinou rigor crítico à ação da polícia, tratou-se com muita leniência os agitadores. Intelectuais apoiaram seus atos sem querer saber a serviço de que e de quem agiam. Quais os mentores e patrocinadores, advogados, ONGs, políticos, preferiram dar-lhes cobertura para que não fossem ou ficassem presos quando flagrados em graves delitos durante os protestos. Isso aqui quem escreveu foi Zueni Ventura, que é um democrata, que é um dos grandes jornalistas, pondo aqui elementos, senador Paim, que... ...estado e refletir. Peço para contar. E concluo dizendo, senhor presidente, que agradeço a carta recebida do Pedro Abramopay. Ele me faz elogios que eu certamente não mereço quando sirva e admira pela minha trajetória. Sua trajetória, seja como prefeito, governador, senador, sempre primou, não apenas pela criatividade na construção de políticas públicas inovadoras que possibilitaram a união de inclusão social com respeito ao meio ambiente, mas também pela valorização da democracia e do diálogo. Ele abre assim e pede e me recomenda todo o cuidado e ele vai mais adiante. É justamente inspirado nessas características que sempre admirei no senhor que resolvi escrever essa carta. Aí fala assim o Pedro Abramopay. E eu assumi com ele que traria essa carta para cá. Vou encaminhar para o senador Pedro Taques, relator do Código Penal. Vou encaminhar para o senador Eunício essa carta, porque acho que todas as contribuições dos brasileiros, dos estudiosos nesse tema, principalmente na tipificação de crime de terrorismo, devem ser levadas em conta. Não há possibilidade de eu não estar junto com os colegas lutando pelas liberdades e pelo direito às manifestações individuais ou coletivas. Fala Pedro Abramopay. O momento é grave. A morte de um jornalista no exercício da profissão é um atentado ao direito à vida, mas também um atentado à liberdade de informação e à liberdade de expressão, que não podem ser tolerados. Momentos graves podem gerar, sabemos, pactos pelas quais a sociedade avança. Porém, então ele acha que a sociedade pode avançar, mas ele alerta. Mas também, pactos pelos quais a sociedade avança. Porém, também o Brasil já viu isso tantas vezes, produzir decisões exacerbadas que deixam marcas profundas na consciência democrática. E essa é uma observação importante. Se é possível aproveitar esse momento para melhorar a legislação, façamos. Mas se isso põe em risco as conquistas democráticas, não devemos fazer nenhuma alteração. O caso que me preocupa é o projeto de lei que cria a tipificação de terrorismo, diz o Pedro. E aí eu só estou concluindo, senhor presidente, fazendo aqui a leitura de alguns pontos que eu tenho certeza que são observações importantes que ele faz. Como o senhor sabe, participei oito anos do governo Lula. Senador Jorge Viana, dada a qualidade da carta de Pedro Alboromová e Vossa Excelência, terá o tempo necessário para ler a carta, senhor. Ele diz, estive diretamente envolvido na elaboração de uma série de legislações que, na minha opinião, ajudaram a consolidar instituições mais democráticas e eficientes no Brasil. Cita o Estatuto do Desarmamento, nova lei de lavagem do dinheiro, lei de acesso à informação, lei anticorrupção, reforma do Código Processo Penal, entre outras. Uma das discussões com as quais me envolvi bastante foi a possibilidade de criar um tipo de penal para o terrorismo, diz Pedro. Aí ele faz observações. Por anos de discussão, de muito debate e de muito diálogo, com a experiência internacional, estou completamente convencido de que esta legislação não trará nenhum benefício concreto para a população brasileira e pode gerar enormes prejuízos para a nossa democracia. Então, estou trazendo essas observações como parte daquilo que nós devemos fazer, senadores, parlamentares, detentores de mandato, ouvir, levar em conta. E ele faz uma série de observações que, certamente, deverão ser levadas em conta pelo relator da matéria. Então, eu concluo, senhor presidente, pedindo que possa constar nos anais do Senado a carta que recebi, o artigo do Zueni Ventura e também, mais uma vez, encerro agradecendo ao Hélio Gaspari pela correção que assumiu de fazer por conta da repercussão que tem um artigo onde ele me cita e cita o senador Paim e que, de certa forma, foi feita através de uma desinformação, o que não expressa o que está ocorrendo aqui no Senado. E ele, como grande jornalista, servindo, inclusive, de exemplo, prontamente nos atendeu, respondeu à minha manifestação e assumiu um compromisso de fazer a devida correção. Então, eu agradeço, senhor presidente, pela tolerância e os colegas que me apartearam. Para trazer a carta, eu estou indo para a tribuna.